Em funcionamento desde 1972, o Hospital das Forças Armadas foi criado com a missão de atender os militares e seus dependentes que estavam se deslocando para a capital recém-inaugurada, Brasília. Atualmente, além dos militares dependentes, o HFA atende também os servidores civis do próprio hospital, servidores do Ministério da Defesa, Corpo Diplomático e a Presidência da República. O HFA conta com cerca de 2.800 funcionários militares e civis e atende cerca de 120 mil pacientes por ano. O comandante de logística do HFA, general Paulo Sérgio, comenta como é administrar uma grande estrutura como o HFA, que conta com uma área de mais de 150 mil metros quadrados. É difícil, é complexo, é sensível, é complicado, mas é possível. Com esforço, com trabalho, com dedicação e com a sinergia de esforços que as forças dão. E o comandante logístico, que sou eu, grande gestor do hospital, tem a condição de fazer com que o hospital cumpra da melhor forma a sua atribuição. O hospital conta com três pilares de organização, um comandante logístico e dois diretores técnicos, um da área de saúde e outro da área de ensino e pesquisa. O Brigadeiro Maia, coordenador da área técnica de saúde, destaca dois importantes pontos de atendimento do hospital, que recebem cerca de 250 pacientes por dia e é modelo de referência. Várias são as áreas do nosso destaque, mas eu me permito destacar duas, a medicina nuclear e a medicina hiperbárica. A medicina nuclear no diagnóstico de determinadas doenças, principalmente as doenças ligadas à área de cancerologia, e a medicina hiperbárica para as doenças descompressivas, que são referências não só no DF, mas também em toda essa área do entorno do Brasil. O almirante Edmilson, responsável pela área de ensino e pesquisa, destaca o reconhecimento do HFA como instituição de ciência, tecnologia e inovação. Este reconhecimento vai possibilitar a participação do hospital em importantes pesquisas e recursos financeiros. Nos proporciona a possibilidade de fazermos convênios com universidades, laboratórios, outras instituições que vão fomentar a pesquisa. Nós elaboramos a participação de alguma pesquisa, assessorada, co-participantes, de onde vem a ideia, nós teremos capacidade de ter recursos para promover uma pesquisa que nós considerarmos relevante. Legenda Adriana Zanotto